E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, continuando o nosso Detona Enem, segunda questão de química. Bom, corresponde a questão 5 da prova anulada de 2009. Se você não tem essa prova, aqui na descrição do vídeo tem um download para ela, beleza? Vamos lá. Bom, essa questão não é uma questão difícil, inclusive ela é bem simples, se você ler com bastante atenção e tiver um pouco de raciocínio lógico aqui, você vai conseguir achar a resposta facilmente. Mas enfim, os assuntos relacionados são o estudo das soluções, naquela parte que tem dispersões, meio ambiente e poluição. Bom, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, divulga continuamente dados referentes à qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo. A tabela apresentada corresponde a dados hipotéticos que poderiam ter sido obtidos pela CETESB em determinado dia. Se esses dados fossem verídicos, então seria mais provável encontrar problemas de visibilidade. bom, aí a gente vai avaliar aqui, no parque Dom Pedro II, a qualidade do ar está boa. Se a qualidade do ar está boa, possivelmente, a gente nem vai se preocupar com isso aqui, porque a visibilidade vai estar legal, certo? Não vamos encontrar problema aqui. Mas de qualquer forma, o polioente que foi encontrado em maior quantidade lá foi o MP10. Aí a gente vai aqui. Partículas inaláveis, aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 micrômetros. Então, são partículas muito pequenas, certo? Que a gente, ao respirar, acaba inalando, né? Enfim, essa pequena quantidade aqui não traria problemas na visibilidade. São Caetano do Sul, a qualidade do ar está regular. Então, também, devido a esse diagnóstico, a gente não teria problemas de visibilidade, certo? É tudo bem que aqui está o índice alto, né? Porque aqui vai falar, ó, de 51 a 100 é considerado regular, como está entre aquela margem ali e regular. Só que o poluente encontrado é o NO2, dióxido de nitrogênio, formado principalmente nos processos de combustão de veículos automotores. Dependendo das concentrações, o NO2 pode causar prejuízos à saúde. Então, veja que não informa que, dependendo da concentração, se estiver muito alta, vai diminuir a visibilidade. Então, aqui também não é. Em Congonhas, a visibilidade, aliás, a qualidade está boa. Então, não me preocuparia, independente do poluente que estaria aí, já que foi considerado bom, né? Mas, enfim, é o MP10, é o mesmo caso do Parque Dom Pedro II, ok? Então, não teria problema de visibilidade. Em Osasco, aí agora a gente já vai começar a pensar. Em Osasco está inadequada, está aqui, ó. E aí já poderia ter problema de visibilidade, só que o poluente é o CO. E quando a gente vai ver, monóxido de carbono é um gás incolor, né? Então, a gente não teria problema com relação à visibilidade com o gás que é incolor, ok? Aqui vem dizendo a informação. Resulta da QM completa de combustíveis de origem orgânica, que são os combustíveis fósseis, a biomassa, etc. Emitido principalmente por veículos automotores. Bom, então só resta, nesse caso hipotético, Pinheiros, né? Que a qualidade está má e é o SO2. Olha que questão, assim, entregue, galera. Porque se você ler tudo isso aqui, além aqui da qualidade em Pinheiros estar mal, né? Ser considerada má. Aí o SO2 tem a seguinte característica. O dióxido de enxofre resulta principalmente da queima de combustíveis que contém enxofre, como óleo e diesel. Pode reagir com outras substâncias presentes no ar, formando partículas à base de sulfato responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera. Então, não resta dúvida que, nesse caso aqui hipotético, o lugar em São Paulo que a gente encontraria problema de visibilidade seria Pinheiros. Beleza? Bem simples, né? Se ler com cuidado, com atenção, aí não tem como errar essa questão aqui. Se você gostou, dá um like, favorita, compartilha e se inscreve no canal, pois isso é bastante importante. É isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima. É o canal Cienciência e Nando Biologia. A ideia é democratizar o conhecimento. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.